Esse poema é de inspiração completamente Nietzscheana. Lógico que quando eu escrevi não pensei nisso, mas a pessoa é completamente viciada no Nietzsche. Então o que ela fala vai saindo. Quem tem olhos pra ver o tempo, Soprando sulcos na pele, Sulcos na pele, sulcos. Quem tem olhos pra ver o tempo, Soprando sulcos na pele. O tempo andou riscando meu rosto, Com uma navalha fina, Sem raiva nem rancor. O tempo riscou meu rosto com calma. Eu parei de lutar contra o tempo. Ando exercendo instante. Eu acho que ganhei presença. Eu acho que a vida anda passando a mão em mim. Eu acho que a vida anda passando a mão em mim. Eu acho que a vida anda passando. Eu acho que a vida anda passando. Eu acho que a vida anda. Em mim a vida anda. Eu acho que há vida em mim. Há vida em mim anda passando. Eu acho que a vida anda passando a mão em mim. E por falar em sexo, quem anda me comendo é o tempo. Se bem que faz tempo, Mas eu escondia, porque ele me pegava à força e por trás. Um dia resolvi encará-lo de frente e disse, tempo, se você tem que me comer, que seja com meu consentimento. E me olhando nos olhos, eu acho que eu ganhei o tempo. De lá pra cá, ele tem sido bom comigo. Dizem que ando até remoçando.